Mais que uma vitrine de produtos, o ambiente é uma celebração de pessoas, paixões e pioneirismo. Em todo o espaço, os visitantes são convidados a compartilhar suas próprias memórias e experiências com a DECA, seja um momento querido da infância ou um encontro transformador com os produtos inovadores da marca. É um espaço onde a gente traz não apenas a história do presente, mas a gente resgata desde o início. O que não contar essa história para as pessoas que estão visitando? E aí, por acaso, eu tinha lido algumas matérias falando que várias empresas na Itália estavam fazendo um espaço dentro das fábricas que seriam essas memórias. Então, eu juntei as histórias todas que eu tinha, as histórias que eu tinha escutado durante essa imersão, e sugeri de nós trazermos justamente esse espaço que se chama Memórias DECA. Ele foi dividido em três momentos. Um lounge, onde você pode experimentar os móveis. Nós estamos inseridos dentro de um prédio modernista. Então, todos os móveis aqui foram escolhidos a dedo pensando nesse momento. Um lado, onde temos uma obra em um NFT, que traz justamente esse viés do cuidado com a água sobre a DECA dos Oceanos. E você pode também sentar admirando uma vitrine, que a gente chama de espelho mágico, onde tem um apagar e acender das luzes. Você percorre descobrindo o que tem por trás. Leva um tempo, e esse tempo é o que a gente gostaria mesmo, se tivesse um tempo mais de relaxamento. A gente termina numa biblioteca, onde uma mesa é justamente do que é o passado ou presente, que é o tátil. Nós recolhemos vários recortes de revistas, de livros, jornais. E na outra mesa, a gente já traz o lado tecnológico. Fala o tempo todo do artesanal e tecnológico, ao mesmo tempo que a DECA tem nos seus produtos. E na outra mesa, a gente já traz o corpo. Sobre o tempo todo do artesanal e tecnológico. E a gente já traz o corpo, e a gente já traz o corpo, e a gente já traz o corpo. Amém.